Olá, bora falar um pouco sobre mudança de status, vulnerabilidade e armadura que ocorreram nesse patch. Eu fui pego de surpresa porque não estava dando tanta importância para o que eles iam fazer. É, só pensava na armadura e se realmente só tivesse ocorrido a mudança na armadura, a gente ia estar dando um dano absurdo, ridículo, estratosférico, mas o buraco é bem mais embaixo. Simplesmente esquece quase tudo que tu sabia sobre vulnerabilidade quanto aos inimigos. Você sabia que Grineer era fraco, claro, sem armadura. A carne do Grineer, que era clone de Flash, era fraca contra viral. Então, isso aí sempre foi, né? Vim dizer, sempre foi isso aí. Só que reparem nisso aqui. Impacto e corrosivo, tá? Então, sem armadura, a gente deveria dar um... né? Certo dano. 1, 7, 7, 7. Sem proc nenhum, isso aqui é dano viral, tá? 1, 7, 7, 7. Vamos mudar para corrosivo. D1, 7, 7, 7. Para 2, 3, 3, 7. É. É isso que aconteceu. Simplesmente. O que tu sabia sobre fazer build, sobre que tipo de dano levar, pode esquecer aquilo lá tudo. Foi drasticamente condensado, o que existe. Agora, tu tem... tu não tem mais todos aqueles tipos, acho que era... Nem sei quantos tipos de coisa era. Mais de 16, era um negócio... era bizarro a quantidade que tinha. Então, assim... Existe vida, armadura, escudos e overguard. Em resumo. O inimigo tem a sua vulnerabilidade. Ele vai tomar mais dano daquele elemento, seja na sua vida ou na armadura, entendeu? Não importa mais o tipo. Não importa. Ele vai tomar dano. 2, 3, 4. Sem armadura, vai tomar bem mais. É importante armor strip? Ainda é importante. Mas agora, o elemento é o que diz na vulnerabilidade. O que esse inimigo vai levar mais dano é o que diz aqui. Vulnerável para impacto e corrosivo. Quer dizer que esses inimigos vão tomar, acho que agora, 50%. 50% a mais de dano de impacto e dano corrosivo. Todo o resto é dano neutro. E a gente tinha, por exemplo, o viral dando 75% a mais de dano antes. E agora o viral dá dano neutro na vida. Então, é uma mudança bem significativa. Entendeu? É um negócio bem, bem significativo. Simplesmente, todas as builds que a gente tinha, que não eram, bem dizer, de corrosivo... É, porque ninguém estava buildando para magnético e explosão antes. Todas as builds que não são de corrosivo, praticamente estão invalidadas. Nada mais vai funcionar como era. O dano agora é drasticamente reduzido. Tu não tem mais fogo dando dano extra na vida. Tu não tem mais viral dando dano extra na vida. Isso aí não existe mais. Entendeu? Se tu quer bater mais na vida, é isso. É o... Pro Grenier, é o corrosivo. Corrosivo e impacto. Entendeu? É isso. E isso foi um impacto bem forte. Bem, bem, bem forte. Porque a gente estava acostumado a colocar o viral e... O viral e corte. O corte, eles disseram, acho que não mudou. Mas agora os inimigos, eles têm muito mais vida. Então, o negócio está louco. Está muito louco. Não parece que eles têm tanto mais de vida. Inclusive, se tu colocar qualquer coisa aqui, tu vai explodir tudo. Tu vai explodir tudo, 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 tudo. Tu vai explodir, o que é um absurdo. Só que quando tu começa a chegar perto do nível 1000, tu começa a ver que o teu dano está caindo bastante. Que os inimigos estão escalando muito. Sabe? Que não é simples. Tu está dando muito dano, com certeza. Mas, cara... O quão tanque esses bichos estão, está bem absurdo. Uma coisa que está acontecendo agora, inclusive, eu já vou deixar uma recomendação para vocês. Sete Lacera está nesse evento agora. Pega essa arminha. Ela é boa pra caramba. Ela tem eletricidade como base. Então, para tu combar, uma influence nela é uma maravilha. Uma buildzinha bem ok. A disposição dela é ótima. É uma influence, ele dá, acho que, triple dip com Bane e outros efeitos testados. Então, a explosão é um negócio que está muito absurdo agora. Contra múltiplos alvos, ela está dando um dano bem retardado. Tá? É isso aí. Tá? Quando tu menos espera, todo mundo explode. A explosão, ela tem o proc, que depois de um espacinho de tempo, ela explode, dando um awesk de 3 metros. Se tu chegar nos 10 stacks, ele explode também e o awesk é em 5 metros. Alguma coisa assim. Mas o negócio está bem absurdo. Simplesmente. Vai dando nuke. Ela vai, ela proca, espalha, o influence, ele espalha o proc do alvo que tu bateu. Então, é um negócio retardado. Isso aqui não está nem... Se eu buildasse o combo aqui, ia ser bem mais louco. Mas, só para vocês terem uma ideia. O negócio está bem absurdo. Tem arminhas aí que estão dando nuke, azores. Praticamente qualquer arma de arremesso, né? Detrou. Órvios, zores, cerata, glaive, halikar. Tá tudo dando um dano bem cabuloso. Ainda mais com influência. Tu explode aquilo, tem explosão embutida, outros tem eletricidade embutida. Então, o negócio está muito louco. O magnético está muito bom também. Tu vai notar uma grande questão se tu tentar usar a toxina contra corpos. Ainda ultrapassa os escudos, mas, cara, não parece nem que valha a pena mais. Por enquanto, está tudo muito estranho. É a minha percepção. Está tudo muito, muito estranho. Os inimigos, claro, estão com menos armadura. Mas tem bicho que parece que está muito mais tanque. Os demolishers, meu pai amado, entendeu? Para não ficar falando palavrão. Cara, está um absurdo. Os demolishers estão muito mais tanque que antes. O esforço que a gente fazia antes para matar com uma build certinha, com uma arma que tem potencial gigantesco, era muito menor que agora. Muito, muito, muito menor que agora. Simplesmente está absurdo o negócio. E ainda, por enquanto, não se sabe o que vai ser melhor ainda. Uma buildzinha com explosão para a Maitre. Você sabe que eu adoro essa arma. Ela é forte para caramba. Está com explosão só na hora que ela quica com o modo Encarno. Então, assim... Cara, está muito estranho. Pode transformar armas que têm um bom efeito de estado em AOE agora, sem muito problema. Não que ela já não fizesse isso aqui antes, mas agora a gente está tendo uma... Um aumento bem grande nessa questão do dano cru, né? Porque o Blast, ele... Ele é um dano instante, ele não deixa um dot. No caso, ele deixa um dot, mas ele é temporizado, né? Não é que nem o calor, que a cada tantos segundinhos ele está... Né? Está batendo, nem o corte. Ele simplesmente depois ele dá uma segunda instância do dano. Vamos ver se a gente colocar uns Atas Whisper aqui, o que vai acontecer. E eu nem consegui estacar, meu. O negócio. Ainda mais letal. Isso aqui é uma coisa que mudou drasticamente de antes, tá? Com os Atas Whisper, tu focava em um alvo só. Tu não conseguia matar vários alvos. Agora, por causa do Blast... Meu Deus, cara. Combando, então, com os Atas Whisper, que acerta múltiplas vezes. Um acerto sempre dá dois, né? Então, meu Deus, o negócio fica procando e reprocando e reprocando. É absurdo. Eu não joguei tanto ainda com o Magnético. Com relação à armadura, está, assim, tudo dando mais dano. Tu vai ver danos consideráveis com praticamente todos os elementos. A armadura está baixa. Mas o Armor Strip, ele ainda é viável. Ele ainda é uma coisa que tu deseja. Porque ele é uma redução significativa do... Que o inimigo vai ter, no caso, uma redução significativa do dano que ele tem com aquela armadura, mesmo que seja pouco. Então, vale a pena dar um Armor Strip ainda. Mas, tá, cara. Tá uma coisa muito estranha. Eu não sei. Eu tô achando muito estranho esse negócio. Eu acho que deve ter algumas coisas bugadas ainda. Eles arrumaram... Disseram que o corte estava bugado. Eles falaram que era só no simulacro. Mas eu não sei. Hoje, o Miguel me falou que o... O dano de calor, simplesmente, ontem a build dele da Furies não estava dando dano. Hoje, o bagulho está explodindo tudo de novo. Então, assim, cara. Tá meio complicado. Tá estranho. Tá difícil de recomendar coisas. Simplesmente assim, ó. Explosão, no momento, tá ridículo. Tá matando muito. Talvez leve um Nerf. Eu não sei ainda. Talvez leve um Nerf. Não sei se vai ou não. Mas Influence com Explosão é garantido de tu matar a grande maioria das coisas, por enquanto. Já com relação a Alvos de Prioridade, eu vi que o Void Cascade tá mais tranquilo, por enquanto. Já com relação a Disruption, tá esquisito. O dano não tá a mesma coisa. Tá muito mais baixo. Coisas que davam on-shot antes não tão dando mais. Mas, tipo assim, tu matava sem Primer coisa antes, hoje tá precisando de Primer. A eficiência tá bem reduzida. E se tu não tiver um setup que tenha mais ações, assim, que nem um Funnel Clouds ali do Zephyr, e simplesmente tu deleta os inimigos, tu não vai tá dando on-shot com tanta frequência, não. Tu tá precisando de mais setup pra fazer o que a gente já fazia. Eu acho que tem coisa bugada. Eu acho que tem coisa dando menos dano do que deveria. Talvez algumas facções estão... Porque agora tem sub-facções, o Grineer, por exemplo. O Grineer, ele tem o... Um Grineer que ele tem resistência a calor e tem outro que não tem. Sabe? Então o negócio tá meio complicado. Eu acho que é o Cuva que tem resistência. É, ó. Resistente a fogo. Aí... Deve tá... Devia tá dando uma entrelaçada, sei lá. Só... Assim... Tá esquisito. Tá esquisito. E... As builds, por enquanto... Tá tudo funcionando pro... Pro normal. Eu acho que é assim, pro normal. Até percurso de aço normal, assim, que tu vai fazer. Sem Endurance. Acho que tudo vai meio que funcionar. Tudo tá dando dano ainda. Mas a partir do momento que tu tentar fazer uma Endurance, tu vai perceber que o negócio tá mudado. Não tá a mesma coisa. Tá bem diferente. Mas se tu tiver usando ali a tua explosão e tal... Tu não vai... Tu vai conseguir fazer tudo normalmente. Eu que faço Endurance, eu falo disso. Porque, cara... A gente percebe uma drástica mudança no dano. É drástica. De tu causar menos dano. Os inimigos sobreviverem bem mais. Então... Ou tem dano... Muito a menos. Ou tem vida muito a mais. Os dois. Sabe? Eu tô... Tô me sentindo perdido. É... A gente focou ali em fazer a missão de Jade. Primeiro dia. Foi bem... Bem legal, assim. Mas... Agora que a gente tentou fazer umas Disruption... Tentamos Build atrás de Build, cara. Parece que nada dá dano direito. Nada, nada, nada. É sério. Tudo que a gente sabia, a gente ficou... Chegou da dor de cabeça de tentar planejar a coisa. Porque parece que nada funciona direito. Nem a própria explosão, cara. Pra Alvo Único é um negócio esquisito, cara. Ah, ué. Beleza. Maravilha. Mata tudo. Explode tudo. O bicho voa pelo ar. Alvo Único... Meu Deus, cara. Tá estranho. Nem o próprio Hit, que era um absurdo... Parece que tá funcionando mais. E esse tacando daquele jeito maravilhoso, né? Então tá... O negócio tá esquisito. Até porque, assim... A gente tava acostumado... Dar Armor Strip... E a gente não precisava mais usar... Outros tipos de dano. Eu dava o Armor Strip... E o dano viral era tudo que eu precisava. Porque eu precisava de Procs de Viral... Pra dar mais dano naquele alvo... Que tá sem armadura. E o dano viral já era... O que dava 75% a mais de dano nele. Agora... Eu tenho que ter o Primer... E eu ainda tenho que usar o... O corrosivo. Que já é o que... Arranca a armadura dele. Então o negócio tá... Tá estranho, velho. Tá estranho. É o costume de muitos anos... Muitos e muitos... Muitos anos a mesma coisa. Né? No meu caso, já são... 10 anos desse jogo. Então, cara... É... É esquisito. Mas... Aguardar os próximos episódios. Eu acho que logo o pessoal vai soltar aí o que que... O que que vale mais a pena em geral. Mas... Com certeza... Vão ter armas que vão... Se sair muito melhor com certos elementos. O pessoal tá dizendo que as Beam Weapons, a arma de laser... A sua Tori de Encarno, Glaxon... Tão se saindo muito melhor com explosão. E... Acho que esse é o caso com... Armas que tem muita... Uma chance de estrada bem alta, assim. Até a Maitre tá funcionando bem. Mas... Também esperar os Hotfix. Já saiu dois. Esperar mais. Acho que vai ter... Vai ter mais... Concertos pela frente. É isso aí. Deixa aí nos comentários o que você tá achando disso tudo. Deixa um like. Se inscreve. E até a próxima. Até a próxima, amigo.